Aloha! Surfiguru avisou, alerta a SUEL chegando no sul, sudeste e nordeste do Brasil. No sul, uma ondulação de sul já está agindo no litoral da região. Ela vai virar mais para a sudeste ao longo dos dias e deve proporcionar boas ondas durante o final de semana. As ondas passam de 2 metros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina com 10 segundos de período entre hoje e amanhã, mas o SUEL vai sustentar o tamanho acima de 1 metro em todos os estados até segunda. No sudeste, o vento de sudoeste deve atrapalhar as condições na região, principalmente no Espírito Santo que deve receber um vento sul durante todo o final de semana. Em São Paulo e no Rio, o vento vai ficar até sábado com a intensidade mais baixa chegando a 15 km por hora. Mesmo assim, devemos ter boas ondas durante a próxima semana, com o mar chegando a 2 metros de altura com 12 segundos de período e a direção rodando de sudoeste para a sudeste. No nordeste, o SUEL chega no início da semana que vem e promete levar boas condições da Bahia até Pernambuco. O SUEL de sul-sudeste vai estar misturado com vagas de leste, deixando o mar um pouco balançado, mas com ótimas condições de surfe. O vento também deve ajudar na formação, soprando de norte em Alagoas de Sergipe, além de não estar muito forte, evitando atrapalhar as condições quando não entrar de terral. As ondas devem chegar aos 2 metros a partir de segunda-feira. Para a galera que recebe as ondulações de norte, o final de temporada é cada vez mais evidente. Algumas vagas de leste-des podem trazer um balanço, mas nada de especial. Lembrando que com o cupom GURU30 você consegue acompanhar toda essa evolução do SUEL com 15 dias de antecedência. Tá esperando o que pra assinar? Mahalo!